Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, a gente vem comentando da questão de risco retorno para o mercado, que nesse momento de fato é difícil encontrar, pelo menos no curtíssimo prazo, um risco retorno interessante nesses níveis. E a gente vem observando o mercado perdendo força, deixando o candles de indefinição, isso aqui como lá fora. E, cara, é natural isso, né? Depois de um movimento de alta, é 98, 100 mil, 102 mil, e agora a gente está aí nos 113 mil pontos. Nada mais natural do que isso, tá? Então, basicamente é um movimento de correção, de realização de lucros depois de um forte movimento de alta, né? Estamos indo aí para as duas últimas semanas do mês, né? Mas, falando aí de notícias que movimentaram o dia, chama atenção as falas de dirigentes do FED, né? A gente teve fala do dirigente lá de Minneapolis, né? E também do de St. Louis, que é o Bullard, que é um pouco mais importante. O de Minneapolis, ele não tem voto nessas reuniões. Mas são duas falas, assim, que se somam o que foi relatado ontem na ata do FED, com essa preocupação com a inflação, em especial no reforço de que a inflação não é só combustíveis, né? Que é preciso olhar outros dados, em especial o lado de serviços, e falas falando que esse tipo de inflação, a de serviços, a mais doméstica, ela segue muito forte e que isso tem uma consequência certa. Alta de 0,75 na próxima reunião de 21 de setembro. E isso, né? Essas falas, eu não vou entrar muito em detalhe aqui das falas, eu quero falar do que as falas foram realmente em relação a essa inflação e o que mudou na perspectiva do mercado que, querendo ou não, fez esse mercado perder força lá fora e aqui, tá? As falas dos dirigentes reforçando a necessidade de aumento de juros, necessidade de combater a inflação, tudo isso. As expectativas, você vê como o mercado estava um pouco distorcido isso, né? As expectativas para o aumento de juros em 0,75 para a próxima reunião de 21 de setembro aumentaram bastante. E para mim, pelo menos, e pelo que vinha sendo sinalizado pelo Fed, que eles iam aumentar o passo de aumento de juros nessas próximas reuniões, parece que o mercado estava começando a tirar essas expectativas, né? Então teve um ajuste de expectativa, foi muito para baixo, agora muito para cima. Mesma coisa aqui no Brasil, curva de juros, um bicou para cima também, né? Junto com as treasuries. Nessa questão de ajuste com relação às expectativas de inflação, tá? Pra você ter uma ideia, com esses comentários, né? Uma mudança na expectativa de aumento de juros para a reunião de 21 de setembro, tá? Vou até pegar aqui, 57%, acredito, no aumento de 50 pontos, né? 50 bips e 42,5 em 75 pontos, né? Antes, antes disso, né? Estava 63%, acredito, no aumento de 50 e somente 36%, esperando o aumento de 75. Então, reduziu bastante, né? Bastante não digo, né? Mas reduziu essa expectativa de aumento de 50. Isso, de verdade, eu acredito que vem 75 na próxima reunião, pelo tom, né? Que o Fed vem falando de combater inflação rápido, em vez de prolongar isso e deixar para 2023. Então, talvez, isso aí pode ser um efeito, pode trazer um efeito de pressão, né? De correção de ajustes, né? Um pouco dessa correção de ajustes, beleza? Mas, como eu falei, o principal ponto é correção, realização de lucro. É isso. Para mim, é esse o cenário. A gente sempre trabalha com a questão do risco-retorno. Nesse momento, o risco-retorno não está tão favorável para a conta, né? Fazer parcial e esperar boas oportunidades, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico, beleza? Vamos lá. Bom, o que a gente tem? Que eu falei, né? Mais um quinto de indefinição do Ibovespa. A gente está esticado, bem esticado, né? No nível de sobrecompra, bem forte aí no gráfico diário. Então, aqui, para mim, que eu venho falando, risco-retorno não está interessante. Eu estou em busca de uma proteção aí da carteira, comprar uma put de boba, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, em especial, eu zerei minha posição de transmissão. Cadê? Zerei toda a posição de transmissão. Por quê? Ontem subiu bem e hoje abriu, né? Abriu com esse candle de reversão aqui no começo do dia. Quer dizer, começou subindo bem, deu essa devolvida e, para mim, não faz muito sentido ficar posicionado em transmissão paulista nesses níveis de R$24,00, R$20,00 e pouco. Por quê? A empresa não vai pagar dividendos, né? Então, o yield da empresa diminuiu muito, né? Então, eu saí da empresa e zerei o restante das posições e venho em busca de outras zeradas, né? Por exemplo, eu quero zerar toda a posição de Bradesco e trocar por Itaú quando fazer uma correção ou comprar mais Banco do Brasil, né? Não sei se... A ideia não é consolidar tanto em Banco do Brasil, mas zerar um pouco, zerar Bradesco por inteiro e comprar Itaú, né? Das posições aqui que eu quero... Tupi tem bastante potencial ainda, mas já está bem esticado, né? Mesma coisa de Energia, já está bem esticado, tá? Guatemi, acredito que tem ainda um potencialzinho. Equatorial, né? O resultado foi horroroso, o papel não consegue superar esses 25 reais e não acho que tem potencial, tem potencial, mas nesse preço assim, eu não sou comprador de Equatorial nesses preços, pretendo zerar mais um pouquinho, mais, tirar mais um pouquinho de participação. Então, o que mais? Dá uma olhada em Sim, que eu queria trocar por Totos, né? O que mais? Quer que... Vivara também, tirar um pouquinho mais, um pouquinho. Enfim, eu estou muito mais nesse quesito de abrir posições, abrir... Fazer o dinheiro... A carteira rodar para fazer parcial e abrir espaço para novas posições, né? Aí eu estava dando... Estudando, né? Estou estudando ainda a parte de múltiplos de algumas empresas. Enfim, estou fazendo uma liçãozinha de casa. Primeiro eu estava vendo o que eu tenho em carteira, se vale a pena ou não. E estou fazendo uma liçãozinha de casa, tá? Aí foi transmissão que eu zerei hoje. Aí, como eu falei, Bradesco, por enquanto, estou carregando, né? Subindo os stops, subindo os stops. Estou pensando em zerar forte aqui nesses níveis. Porque nesses níveis o múltiplo com Itaú fica muito próximo. E Itaú fez um resultado bem melhor. Umas tendências muito melhores, né? Então, estou pensando seriamente em zerar e trocar por Itaú quando, sei lá, voltar aí para essa região. Um dos R$25,00. Ou se eventualmente eu voltar para esses R$24,00, pode ser uma belíssima oportunidade, né? Ou até mesmo Itaúsa, né? Que acho que vai pagar mais dividendos. Eu preciso dar uma lida sobre isso. Vou dar uma lida sobre isso também. Vale a pena dar uma olhada, tá? Beleza? O que mais que eu ia falar para vocês aqui? Ah, Equatorial, né? Mesma situação. Voltou aqui para essa base aqui. Você vê, quando ele chega perto dos R$23,00, Tem valor o papel aqui, mas aqui não sei, cara. Eu pretendo zerar mais um pouquinho. Enfim. Então, é isso que eu vou ficar de olho, né? Ah, e dos papéis que a gente vem, já conversou há algum tempo, né? Ambev. Aqui foi uma cagada não ter comprado aqui nesses 14 aqui, né? Foi uma cagada não ter comprado aqui. É que eu não fiquei confortável, né? O resultado foi bom, só que já estava muito bem classificado. E aí tinha a Vivara, a Iguatemi, outros papéis mais interessantes para adicionar. A própria Vale, né? Então, aí eu não comprei. O papel segue o movimento de alta. Demonstrou, né? Que essa região dos R$14,70, R$14,50 é uma belíssima oportunidade de compra. WEG, olha como é que é louco, né? WEG eu comprei aqui. Me estopou. Me estopou, né? Me estopou. E aí eu... Não foi um papel que eu comprei. Fez um OKOIA que lindo. Eu escolhi o que eu falei. Outros papéis, outros setores mais agressivos, né? E agora também esperar o retorno para o último topo rompido aqui. Quem sabe buscar uma compra, né? Mas voltou para o meu preço, né? Mas foi a melhor coisa de ter estopado, né? Foi a melhor coisa de ter estopado aqui. Beleza? Mas estou de olho. TIM também eu estou de olho, né? Nesse retorno aí para essa região dos R$12,00. Estou bem atento aí nessa possibilidade. BRF também nessa região dos R$14,00. Aqui estou bem interessado. Própria Gerdau, dessa região dos R$22,00. Aí potencial entrante aí para ser... Desse lado de dividendos ao invés de transmissão paulista até Gerdau. Isso é uma exposição que é uma empresa, né? No setor que tem potencial de crescimento, né? Então, interessante. Eu estou estudando esse tipo de troca da carteira, né? E também de olho em outros papéis mais agressivos, né? No setor de construção, entre outros. Beleza? Vamos ver os destaques de alta e de baixa? Ah, só falar, né? Petrobras, destaque de alta de hoje. Inclusive, se for para colocar alguma coisa na conta aí de alta do Ibovespa, Petrobras, com certeza, segue sua tendência de alta principal. Então, tranquilo, né? O que mais que a gente tem aqui? Vale, né? Está hoje, mais um dia, nessa luta por 68. Se perder essa fase, se perder a média móvel de 21, vai anular esse fundo duplo, né? Ainda não vai desconfigurar a tendência de alta de curtíssimo prazo, mas vai perder muita força, muita força nisso. Beleza? Bom, vou falar dos papéis aqui. Penda, né? Fez o movimento de pullback. Aquela coisa, né? Se for comprar, compra no pullback, que você vai ter um risco de retorno mais interessante. Beleza? Rapvida é um outro papel que eu estou muito, 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 muito de olho aí pra colocar na carteira. Os múltiplos estão interessantes. É um setor que está ainda bem machucado, mas que pode passar por uma reversão forte de tendência. Então, é um papel que eu quero... Estou estudando ainda, não conheço tanto assim. Então, estou estudando bastante. Tots é um que eu conheço um pouco mais e queria trocar por Sinca. Sinca, nesses níveis aqui, não fico tão confortável, não. Não fico tão confortável. Mas, papel tem forte tendência de alta por enquanto. Eu vou levando aqui. Se perder a média mal de 21, que nem aqui, aí eu zero toda a posição no ativo. Beleza? Porque ainda tem potencial. Não vou trocar por TOTUS, porque eu gosto de TOTUS. TOTUS deu um preço interessante. E sim, que ainda tem um pouco de potencial. Sim, tem upside pra capturar. Destaques negativos. Marisa. 2,40 é um ponto de suporte bem importante. Randon, né? É legal. Acho que melhor é Marco Polo, né? Se for pra arriscar qualquer coisa. Esse é um 15 que vale a pena dar uma lida. Uma estudada. Essa questão da demanda por... Na eleição, né? Por aquela questão do transporte escolar. Parte de... Desses programas, né? Vale a pena dar uma estudada, uma lida em relação a Marco Polo. Tá no... Tá no... Tá no... Como é que eu posso falar? Tá na listinha. Tá na listinha. Pra uma... Pra ler também, né? Prio também, né? Mostrou forte suporte nessa região dos R$22. Enfim. Bastante coisa interessante pra monitorar. Beleza? Vamos falar da doleta? Bastante coisa pra monitorar, mas não entraria em nada agora. Beleza? Doleta. Segurando aí nessa região dos R$100. Hoje foi um dia tranquilo, né? Deixa eu pegar quanto foi o ajuste de hoje. 209. Hoje foi um dia tranquilo, né? Um dia tranquilo. Por quê? O que que a gente tava com a cabeça ontem? Que a gente falou, né? Ficou abaixo aqui do 40, do 80, né? 84, 85. Era a venda. Foi isso. Abriu abaixo aqui, né? Ainda que o... O Mini demorou pra abrir. Demorou pra abrir, mas deu pra fazer. Deu pra fazer essa vendinha aí. Interessante. Bem interessante fazer essa venda. Aí, ele veio pra cá brigar perto do ajuste, né? Aqui nesse 85. Aqui, ó. 83, 84, 85. Deu pra fazer também algumas vendinhas. Aí voltava, vendia. Aí, beleza. Pegou aqui o stop. Pelo menos pra mim, pegou o stop e parei. Aí eu parei, não fiz mais nada. Não era... Queria operar a favor da tendência. O setup já tava virando pra compra. E foi dar compra, né? Num horário que eu particularmente não tô operando. Essa região aí, parte do meio-dia e tal. Já tava em outra ideia. E aqui, foi a compra, né? Compra de ajuste com abertura. E tá fechando justamente nesse ponto. Que é um ponto muito forte pra amanhã. Né? Muito forte pra amanhã. Aqui, como é que a gente tá fechando? Né? Qual que foi o ajuste mesmo? Ô, Rafael. É... 209, né? 209, 209. 209. Vamos lá. A gente tá fechando... Nessa região de suporte bem importante. Assim, um pouco afastado do ajuste. Né? Não tá, nossa. No melhor ponto de venda possível. Né? Porque a gente tá no suporte importante do dia de hoje. E um pouco longe do ajuste. O melhor ponto pra buscar uma venda seria justamente aqui, ó. Se voltar, né? Se abrir aqui nesse 95, 93, 94. Até mesmo no valor up aqui, ó. 98 no bola. Abrir por aqui. Falhar em romper. Né? E aí, você vai buscar essa venda. Aí, busca essa venda. E show de bola, né? A favor da tendência. Se abrir perdendo esse 87, né? Abrir 85, 83, aqui 82. A ideia é fazer a mesma coisa de hoje. A mesma coisa de hoje. Né? Mas eu não duvidaria nada, nada. Pegar e subir um pouquinho. Né? Então, fazer, obviamente, a mesma ideia de hoje. Mas não duvidaria de subir. Pegar, abrir e subir. Então, ficar esperto na abertura. Não me parece uma abertura tão simples. Né? Não me parece que tá abrindo. Tá num suporte extremamente importante. Mas, por enquanto, a ideia é vender. Né? Vender abaixo desse 87, 86. Com certeza. Buscar essa venda. Ou se abrir 87, 86. Voltar perto do 89, 90. Buscar essa venda. Buscar essa venda também na faixa do bola. Agora. Abriu perto do ajuste. Eu não venderia. Eu não venderia. Por quê? Porque vai abrir. Vai ter todo esse lote aqui acima. Sustentando. Acima das médias. E o setup vai começar a virar a compra. Fim aqui, ó. Aí, se abrir perto do ajuste, eu vou esperar um pouquinho. É. Vou esperar ver se entrar num lote absurdo. Eu vendo, né? Porque tá a favor da tendência. Mas com lote reduzido. Né? E agora. Se abrir rompendo o 10. Né? Rompendo esse 10. Que foi um pontaço de hoje. Então, o 10 é um pontaço junto com o ajuste que vai ser o 9. Se abrir acima desse 10, 12 é compra. É compra. É compra. E aí, não tem muito o que fazer. É compra. E vai ser uma compra justa, né? Se fechar por aqui, vai abrir um pouco esticado. Mas vai ficar acima do ajuste por enquanto. Então, se ficar acima desse 12, não brigar com a venda. Beleza? Eu não gostei. Vai ser difícil abrir perto do ajuste aqui. Vai ser... Vou ficar... Acredito que eu vou ficar um pouco perdido na abertura. Eu acredito nisso. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Grande abraço. E até mais.